A nova equipa de resgate do Canal Panda vai onde for preciso para ajudar qualquer animal em perigo. E conta com ajudantes especiais para completar as suas missões. Acompanhe estes amigos pelo mundo fora em salvamentos incríveis! Petronix Defenders, estreia 12 de setembro às 8h30, no Canal Panda. O regresso às aulas é fixe!